O que tal amigos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram no vídeo de ontem, eu mostrei para vocês uma forma fácil de ganar do líder do time Hokeshi Sierra. Eu utilizei um time, chamemos-lo assim, um time top, pokémons mais ou menos raros, lendários, no level 40 com seus melhores ataques. Le ganamos muito fácil, mas também utilizei outro time, como chamamos assim, um time alternativo para quem não tem os melhores e ainda assim conseguimos ganar. Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês como é de fácil ganar a Cliff e a Arlo, que são os outros dois líderes do time Hokeshi. Então, vou te mostrar do mesmo jeito, vou te mostrar um time top, o qual você pode ir à oscura se você vai ganhar facilmente. E vou te mostrar um time alternativo, para quem não tem eles, pode utilizá-los e ainda assim não vai ser igual de fácil, mas ainda assim vai ganhar, que é a fim de contas o importante. Mas antes, já sabe galera, se você ainda não está inscrito no canal, opa, se inscreve aí, curta o vídeo, ativa o sininho das notificações, que é muito importante. E agora sim, bora pro vídeo. E bom galera, vamos começar enfrentando-nos a Arlo, na minha opinião não é o MyForge, mas ainda assim a galera pide muito, então vamos começar com ele. E para quem não sabe, ele sempre começa com Scyther. Depois ele tem umas combinações que a gente vai discutir mais pra frente, mas o primeiro é Scyther. Scyther, como mostrei no vídeo de ontem, minhas estratégias com o primeiro Pokémon, obrigar ele a gastar seus escudos. Então, Scyther tem várias fraquezas, mas entre elas, ela tem fraqueza contra os Pokémon tipo Rocha, por ele ser tipo Voador, é ruim pra ele. Então, tem um Pokémon muito bom, que tem um bom ataque, e é um tanque, e esse é Tiranitar. Então, vamos começar com Tiranitar, mas tem que ter o ataque do dia da comunidade, derrumbada, então se você tiver ele, você vai tirar muito proveito. E nosso Tiranitar, não está no level 40, está no level 38, mas ainda assim com derrumbada, ele é muito bom. Tem Pokémons que tem mais daño que ele, por exemplo, Ramparios. Ramparios tem um DPS maior que Tiranitar, mas ele não é bom defensivamente, então Scyther iria matar ele muito fácil. Então, é por isso que, no PVP, é bom quando um Pokémon tem bom ataque, e muita boa defensa. Então, é por isso que Tiranitar é muito, muito bom, assim o ataque carregado não carrega rápido. Então, aqui como vocês viram, chegou Crobat. O que acontece com Crobat, com os segundos Pokémon dele? Pode haver Gyarados, Crobat ou Magnesone. Esses três Pokémon, Gyarados e Crobat, são fracos também contra Pedra, então aqui eles vão tomar de Tiranitar. E outra coisa é que eles são fracos contra tipo Eléctrico. Então, eu deixei Haiku esperando por eles dois. Caso Magnesone venha, eu deixei meu terceiro Pokémon, eu deixei Swamper, porque acontece com Swamper. Magnesone é tipo Eléctrico, mas Swamper não é fraco contra o time Eléctrico. E ele tem Hidrocanion, que dá bastante dano, mas também tem Tejemoto, que é outro ataque que é muito poderoso. Então, sobre isso, é o fim. Esse é um time que você praticamente não vai perder dele, ou dificilmente. Aqui contra Sysor, o que acontece? Sysor não é fraco contra o time Eléctrico, mas o Haiku é muito forte, galera. Esse ataque salvagem que ele tem aí, é muito, muito poderoso. Então, assim o Pokémon não seja Cauter, ele vai dar um bom dano. E algo bom é que esse ataque carrega muito rápido. Então, olha só, mientras que ele não carregou nenhuma só vez, aqui com o Haiku, carregou três vezes. E nós como tínhamos escudo, então de boa, aqui nós protegemos e ganhamos facilmente. Caso o Haiku este morto aí, Swamper entrava e com um ataque carregado, Hidrocanion, já matava ele. Então, muito, muito fácil. A gente consegue ganar com esse time que, na minha opinião, é um time top, level 40. Nos sobrou ainda um Pokémon. Então, tudo bem. Mas agora, o que vamos fazer? Vamos fazer com um time mais modesto. Porque Haiku, neste momento, não está nas redes. E Tiranitar tem que ser com o ataque do dia da comunidade. Então, por agora, você não pode ter esses Pokémon, caso não tenha jogado nessa época. Não saiu Shiny, mas tudo bem. Não tenho muita sorte nestes dias. E vamos começar. E qual vai ser nosso primeiro Pokémon? Haiperro. E por que esse Pokémon? Esse Pokémon é igual que Tiranitar. Tem derrumbada. Não é um ataque Legacy. Então, você pode conseguir esse ataque muito fácil. E tem também um ataque Surfar, como ataque carregado. Que não vai fazer dano em Saiter, mas o importante é tirar os escudos dele. É um ataque que vai carregar, em teoria, rápido. Então, muito bom. Mas, eu não estou vindo com um segundo Pokémon e um terceiro Pokémon muito forte. Então, essa estratégia é muito importante. Olha só, galera. Aqui, eu não vou gastar meus dois escudos. Caso Saiter me ataque, olha. Saiter me vai atacar. A vida de Haiperro está muito pequena. Muito pouca. Eu vou deixar me atingir. Eu não vou me importar que ele me mate. E aqui, o que acontece? Vou jogar Golem. Golem de forma Lola. Por que? Porque ele tem lançamento de Hocha que, em teoria, vai dar efectivo en cualquiera de esses três Pokémon. Já que é um ataque tipo Hocha. E Hocha vai dar em Pokémon tipo elétrico e voador. O carregado elétrico não vai dar muito dano em Magnezone. Então, tudo bem. E para nós ainda falta um escudo. Então, vamos esperar que ele nos ataque. Já que qualquer ataque carregado de esses Pokémon, assim não seria efectivo. Por o CP, por lo que eles estão muito buffados. Praticamente matam qualquer Pokémon. Então, aqui nós defendemos muito bem. E vamos atacar o máximo que podamos. Eu não sei. Eu acho que a gente não vai conseguir matar ele com Golem. Mas, que ele pelo menos debilite bastante. Para que quando chegue nosso terceiro Pokémon, termine com ele. E como vocês podem ver aqui, o ataque rápido tira mais vida que o próprio carregado do Pokémon. Então, não tem importância. Vamos ver aqui. Se podemos ganar dele. Porque se ele nos faz um ataque carregado, praticamente nos vai matar. E pronto. Ganamos dele. Tudo bem. Agora, o seguinte Pokémon que venha. A gente tem uma vantagem muito boa. Já que se for tanto Charizard como Dragonite. São fracos contra o time elétrico. Então, aqui. Já estamos de boa. Fazemos um carregado. Vamos ver quanta vida. Já quase. Deixou ele em vermelho. Então, praticamente a luta está ganada. E aqui nós vimos com Electri-Bailer. Electri-Bailer, olha só. Com ataque salvado. Que carrega muito rápido. Muito fácil. Ganamos desse time. Com esses Pokémon. Que você pode encontrar muito fácil. Você não precisa estar em um evento. Tem ninho de Rhinor. Tem ninho de Letabus. E Gyodude. Todo mundo tem Gyodude. E Gyodude também sabe bastante. Então, é muito fácil. Você fazer um time igual a esse. Então, olha só. Desse jeito. Você vai ganhar muito. Muito fácil. E bom, galera. Como vocês viram. Conseguimos derrotar. Muito fácil. Dos dois jeitos. É só fazer uma pequena estratégia. Mas tudo dá certo. Uma coisa que eu queria falar para vocês. Tenham muita atenção. Muitas vezes com um ataque rápido. O ataque rápido ajuda muito. Muita gente acha que só o ataque carregado. É o que dá o dano. Mas como vocês viram aí. O ataque rápido ajuda. E muito, muito, muito. Praticamente no segundo time. A gente chega não só com um ataque rápido. Mas tudo bem. Outra coisa que eu queria aqui comentar com vocês. É que a missão especial que estamos tendo agora. Espreitando nas sombras. Vocês, para concluir ela. Tem que concluir a missão que tivemos no anterior. Que foi uma missão preocupante. Uma situação preocupante. Se você não terminar essa missão. Não vai poder terminar essa. E já vocês sabem que no final da missão. Vamos receber o Super Radar. Que é com o que vamos conseguir encontrar a Giovanni. Mas depois que você conclua esta missão. Este Super Radar vai estar disponível na loja. Por 200 Pokémon E. O que vai ser barato. Você vai poder comprar ela e utilizar. E caso você não queira gastar. Caso você queira outro jeito. Todo mês vamos ter uma missão. Em a qual vamos ter ela como recompensa. Algo bom. Acho algo bacana. Não está caro. E vai ser uma forma fácil de conseguir mais. Para quem não sabe. A medalha de ouro. Vai ser 20 vezes. Ter encontros contra Giovanni. Em teorias. Pouquinho mais. Vai ser complicado. Completar esse albente. E a roupa que muitos querem. A roupa de Giovanni. Vai ser liberada aos poucos. Quando você ganha a medalha de prata. Vai ser liberado os sapatos. E as calças. E quando você completar a medalha de ouro. Vai ser liberado o resto. Ou as luvas. E a parte de cima. Então para quem gostar disso. Eu não curto muito. Mas tem gente que gosta sempre. Mudar de roupa. Su boneco. Aí está. Galera. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Amanhã. Hoje mesmo. Vou estar colocando. O último líder do time Hockey. Eu vou colocar neste vídeo. Mas decidi não. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Já sabe. Se ainda não está inscrito no canal. Se inscreva. Curta o vídeo. Ativa o sininho. E dá notificações. Que é muito importante. Assim cada vez que sair vídeo. Você fica ao tanto. E é todo por hoje. Fui.